Bom, pessoal, aqui estamos nós e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente fala que alguma coisa está muito errada na nossa justiça, as provas vão chegando. Título da matéria. Mauro Cid é preso depois de depoimento no STF. Exatamente o que você acabou de ouvir. Fagundes, eu não entendi. Vejam só, olha como as coisas são estranhas nessas investigações contra Bolsonaro. Primeira coisa, tudo é sigiloso. A gente não sabe como se chegam aos resultados. A gente sabe que chegou. Mas tudo bem. Questão do sigilo. Mauro Cid foi preso por conta da história de uma falsificação de um cartão de vacina. Nem de longe cabia prisão, mas foi estranho. Mas prenderam ele a si mesmo. Se instaurou uma investigação contra Bolsonaro através disso. Que nunca chegou a lugar algum. Se esforçam, dão nó e pingo d'água pra incriminar Bolsonaro e nada aparece. Mas tudo bem. Cid passou um tempo preso. Acabou entrando numa delação premiada. Vocês estão lembrados? O problema, gente, é que essa delação premiada não trouxe nenhum dado. Não trouxe nenhuma informação relevante. Mas Cid saiu da cadeia em deprimento do acordo. Quando é agora? Mauro Cid já tá solto faz bastante tempo. Só com as medidas cautelares em casa. Quando é agora? Aparece um áudio de Mauro Cid. Primeiro ele disse lá atrás, uma semana passada, mais ou menos duas semanas atrás, né? Que a polícia... Que ele não era traidor de Bolsonaro. E que estavam só vazando na mídia o que eles queriam que vazasse pra dar a ideia que havia um crime contra Bolsonaro. Que Bolsonaro havia cometido crime, né? Que estavam vazando trechos da delação sem contexto. Tirando do contexto e vazando pra dar a impressão. Depois, pra acabar de completar essa semana agora, vazou uns áudios dele conversando com um amigo, afirmando que a polícia federal não quer saber da verdade. Que até ameaçado lá dentro ele era. Ó, você sabe que por esse crime você vai pegar tantos anos de cadeia. Por esse você vai pegar tantos anos... Ou seja, segundo Mauro Cid, os caras têm a narrativa pronta. O que eles querem é que confirmem essas narrativas. Eles não querem a verdade. Foi isso que Mauro Cid falou. Aí o Supremo Tribunal marcou um depoimento. Pra hoje, sexta-feira. Mauro Cid foi. Adivinha o que aconteceu? O cara saiu de lá preso. O cara saiu de lá preso. O Supremo fala que houve quebra nas medidas cautelares. Mas o detalhe... Alexandre de Moraes, né? Mas o detalhe. O STF não informou quais foram as medidas cautelares que Cid violou. O que foi que Mauro Cid fez que violou as medidas cautelares. E é estranho, gente, que isso tudo acontece contra Mauro Cid após o vazamento dos áudios em que ele relata que a Polícia Federal não queria ouvir a verdade e sim que ele confirmasse apenas as narrativas. Então, pra aqueles que ainda têm alguma dúvida de que a justiça na mais alta corte é política, a prova tá aí. Ninguém tá procurando um crime de Bolsonaro. Não. Se está procurando incriminar Bolsonaro. Só isso. Soltaram um corrupto e querem prender um homem honesto a todo custo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. E eu convido você aí do outro lado. Gosta do que a gente faz, do nosso conteúdo. Seja um patrocinador, seja um colaborador do canal Brasil Notícias. Nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem um link para as nossas matérias lá no Twitter. Um link do Twitter. Corre lá, segue a gente. O tenente coronel Mauro Cid saiu preso depois do depoimento prestado no Supremo Tribunal Federal STF. Nesta sexta-feira, 22. Por ser militar, Cid deve ficar detido no batalhão da Polícia do Exército. Após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça, comunicou o STF em nota obtida. Por oeste, Mauro Cid foi encaminhado ao IML pela Polícia Federal, PF. Detalhe. O STF falou das minhas... Mas não disse quais eram as medidas cautelares nem qual foi a obstrução da justiça. Cid foi convocado a se explicar no STF após a revista Veja publicar um conjunto de áudios, dos quais Cid sugere ter sido pressionada pela PF a aderir uma suposta versão da corporação no processo de delação premiada, celebrado em setembro do ano passado pelo STF, que revelou uma suposta trama de golpe de Estado envolvendo Jair Bolsonaro. O acordo agora está sob análise. Em virtude dessa colaboração, a PF realizou vários mandados contra aliados do ex-presidente, incluindo ele próprio. Gente, para o STF, nesse momento, abrir mão dessa delação, ou se revelar as ilicitudes que envolvem essa delação, é um prejuízo muito grande. Porque eles tomaram ações, fizeram pedidos de busca e apreensão, quebras de sigilo, com absolutamente nada. Apenas em cima de falas, sem provas. E para essas ações acontecerem, elas precisam de muita base sólida. Coisa que não acontecia. Então, uma vez que toda essa trama, todo esse esquema seja revelado, que foi-se forçado às situações, que foi direcionado, tudo foi direcionado para que contribuísse com os desejos de alguns atores políticos, para que Bolsonaro fosse investigado, para que tivesse busca, para ver se encontra. Enfim, todo esse imbróglio, se isso tudo vem à tona, se isso que Mauro Cid fala se concretiza como verdade, gente, vai ser uma desmoralização para o Supremo. Ou seja, mais ainda, né? Mais ainda. E eles não podem deixar isso permitir. Ou permitir isso acontecer. O depoimento de Cid começou às 13h05 e durou uma hora e meia. O STF não informou quais medidas cautelares o Tenente Coronel descumpriu. Áudios de Mauro Cid. Vamos lá. Mauro Cid foi explicar esses áudios lá. Em gravações, Cid contou a um amigo que a PF está com a narrativa pronta e que os investigadores não queriam saber a verdade. O militar havia prestado depoimento de nove horas à corporação para explicar o suposto golpe de Estado. Cid critica ainda o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que homologou um acordo de delação do militar com a PF. Essa colaboração teria sido usada pela PF para realizar uma série de operações contra aliados de Jair Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente. É interessante. E outra coisa que chama atenção aqui, gente, Uma coisa que chama atenção aqui também é porque Moraes tornou o Cid, indiciou o Cid na questão do cartão de vacina. E parece que isso foi uma quebra de acordo porque o advogado do Mauro Cid fez uma crítica a Moraes, afirmando que Moraes não cumpriu com o que foi combinado, com o acordo que havia sido feito. E eu sempre falei para vocês aqui, eu falei, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, quem se junta com essa turma, não adianta. A partir do momento que você não dá o que eles querem ou você perde o interesse para eles, tudo aquilo que eles disseram que iam fazer para lhe proteger é o inverso, eles lhe afundam até o talo. Comentários para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Elton Bolchedo, meu amigo, não foi Bolsonaro. Ah, então não vale. Pois é, é a mesma coisa do caso Marielle. Moeram, espremeram, apontaram, acusaram. No fim das contas, não foi Bolsonaro. Rony Lessa entrega a mandante e motivo, no caso, Marielle, e não tinha nada a ver com Bolsonaro. Fernandes Alencar, bandeira do Brasílio, colocou aqui no vídeo. Justiça rejeita pedido de deputada do PSOL e autoriza homenagem a Michele no Teatro Municipal de São Paulo. Lusitânia Prado, para a gente finalizar. Todo mundo sabe disso, pois a Michele deixou tudo do mesmo jeito e uma jornalista sem querer disse que estava em quartos da casa. Agora pode ter certeza. Quando o Lula sair, vai retirar o sofá, a cama, o tapete, gípsio, o colchão e vai dizer que os imóveis são dele e da janja e colocar os velhos de volta. Pois é, minha amiga. Isso se não levar os velhos para vender em uma feira de bazar. Móveis que Lula e Jange acusaram Bolsonaro e Michele de darem sumiço são achados dentro do alvorado. Fui, gente. Está aí. Esse é o nosso governo e a nossa justiça.